A faixa de areia, na área mais sossegada da Praia do Futuro, virou território de pequenos esconderijos. Ninhos de tartarugas têm áreas de no máximo 2 metros de diâmetro. A qualquer momento, os donos da casa dão as caras. A gente vem com estaca, faz alguns furos para encontrar a câmara dos ovos. Então eu fiz alguns furos aqui, identifiquei que essa área aqui é uma área que tem menos resistência de areia. Então é aqui que está a câmara dos ovos, então agora eu vou cavar e verificar se os ovos já estão eclodidos, se tem filhote aqui, que se tiver filhote a gente pode liberar eles ao mar. Na hora de fazer o ninho, as tartarugas marinhas são mestras. Quando ninguém está por perto, removem grandes quantidades de areia e com as nadadeiras mais fortes cavam um buraco, para o ninho com cerca de meio metro de profundidade. Os pesquisadores identificam pela faixa um pouco mais escura e movediça da areia. Logo no primeiro ninho escavado, olha aí nossa amiguinha. Em cada um, são cerca de 150 ovos. Nesse, apenas um filhote foi encontrado. Outros já haviam se mandado e outro, infelizmente, estava sem vida. A gente vai levar esses filhotes que são eclodidos para o laboratório e vai avaliar a anatomia deles, para ver se existe alguma anomalia, para ver se existe algum tipo de problema e também para caracterizar esses filhotes da região que existem em pouquíssimos estudos atualmente sobre esse assunto. Já a pequenina sobrevivente vai agora conhecer sua nova morada e caminha entre pequenos tombos e a passos literalmente de tartaruga até o seu primeiro mergulho. A gente vai fazer um caminhozinho para essa tartaruga ir até o mar, porque ela precisa fazer essa caminhada do ninho até o mar, porque as tartarugas adultas voltam a desovar, as fêmeas, né? Voltam a desovar na mesma praia que nasceram. Então elas têm esse processo de gravação, de localização, através dessa caminhada. Então essa caminhada é muito importante. Além do mais, esses animais acabaram de nascer, essa filhotinha acabou de nascer, então ela precisa ativar sua musculatura para poder ela conseguir nadar tranquilamente no mar. Em toda essa faixa de areia da Praia do Futuro, são cerca de 27 ninhos de tartarugas marinhas monitoradas pelo pessoal que trabalha com isso. E olha só o momento importante. Eles conversam com moradores próximos aqui da área, porque conhecendo a história das tartarugas, eles se tornam protetores dos ninhos. E no segundo ninho, a cria foi farta. Mais de 100 filhotinhos multiplicando a prole dos novos nadadores. Mar, aí vão elas. É a imagem da fertilidade marinha. Um encontro de filhotinhos em marcha, se divertindo em uma água salgada. Daqui a 100 anos ele vai estar aqui de volta. E nós não estaremos nem aqui. E agora eles vão criar aí, se reproduzir, né? Vai dar tudo certo aí. Os outros ninhos escavados estavam todos ainda intactos. A única forma das fêmeas de proteger os filhotes é a camuflagem do ninho. Por isso, ela capricha. E conta com a ajuda do Corpo de Bombeiros e a proteção do trabalho dos pesquisadores. É muito importante esse monitoramento, porque aqui em Fortaleza, região metropolitana, é a área de identificação das tartarugas marinhas, a espécie da Estimocardia Zimbricata, que é a de pente, que está criticamente ameaçada à distinção. Então é muito importante que esse trabalho aconteça, para a gente ajudar as tartarugas a saírem do ninho e chegarem até a praia a maior quantidade possível, o mais rápido possível, para assim intensificar os esforços de conservação. E a gente se despede com essa imagem mais uma vez. Admirando do nosso lugar e seguindo o caminho da preservação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí